Já tô acostumado Já tô acostumado a ser pisado, maltratado Ser jogado no esgoto, ser usado como xingaminho Palavrão, coisa ruim Já tô acostumado Ah, coitado, que coitado, ele é o cocô Nossa, coitado, que coitado, que coitado Vou contar a minha história Uma triste, triste história Me chamo de fedido, venido, nojento De tudo que é ruim Ninguém gosta de mim, mas eu não tô nem aí Eu sou cocô, eu nasci assim Já tô acostumado a cocô Cocô, olha cocô, já tô acostumado Cocô, cocô, cocô Cocô, eu insisto Porque vocês são bichos que gostam de comer É muito bom Chocolate, uma grama E tanta comida serve pra quê? Pra gente ficar mais forte Mais bonito Mais presidão Mas tudo um bicho que gosta de comer Depois que ele come Lá dentro da barriga Ele faz o quê? Cocô, faz o cocô Ele faz o cocô Ele faz o cocô Legenda por Sônia Ruberti Eu não vou ajudar a terra a fazer corrida pra você comer, yeah! Secretário, meu avô, eu tô com um pouco de vaca, de cavalo, de garim, de velho para a terra. Oh, cocô, então você gosta de voltar pra terra? Eu amo a terra, meu amor, eu me queimo, eu sofri. Eu ajudo, 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 vindo, boto, 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 o cheiro faz a um entre o set e o sol faz o juiz. Secretário, meu avô, eu tô com um maravilhoso, eu vou com um brinco, eu vou com um brinco, eu vou com um brinco.